Nesta manhã reunimos o conselho presbiteral da nossa arquidiocese aqui de Peraba com esta preocupação em relação ao coronavírus inclusive dando algumas orientações para o nosso povo, nossos arquidiocesanos nós já demos alguma orientação antes sobre a questão da missa para que ninguém dê as mãos na hora do Pai Nosso não dê abraço da paz, receba a comunhão na mão para evitar estar cooperando com essa divulgação do vírus mas nesta manhã nós tomamos várias outras decisões suspendendo várias coisas, encontros, reuniões, cursos, romarias muitas coisas assim que a gente sente que não acontecendo a gente está cooperando com a questão da saúde pública quanto às missas nós pedimos que elas sejam continuem sendo celebradas com um número menor de fiéis que os próprios padres orientassem o povo sobre isto principalmente os mais idosos poderem ficar em casa acompanhar pela televisão as missas que são televisionadas